Olá pessoal, eu sou Maria do canal Terapia com Plantas. Primeiramente eu queria mandar um abraço carinhoso a todos os inscritos, dizer que eu estou muito feliz que o canal está crescendo, mandar um beijo carinhoso pessoal do meu grupo do Instagram, pessoal do Facebook, do meu grupo do WhatsApp, tá? Dizer que eu estou muito feliz, os meus alunos da consultoria, um beijão carinhoso a todos, obrigado pela confiança no meu trabalho, queria dizer que eu estou muito feliz mesmo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, você que já está no canal, vai aqui o meu abraço. Pessoal, dá uma ida lá no WhatsApp, vou deixar aqui na descrição, dá uma ida lá para vocês saberem detalhes sobre a consultoria. A consultoria abrange toda a área de jardinagem, tá? É quadros vivos, jardim vertical, plantio, adubação, tudo, vocês entram lá no WhatsApp para melhores informações, só que deixem mensagem pessoal, não ligam porque o pessoal está ligando e eu tenho outra ocupação e eu não posso ficar atendendo celular, principalmente nos finais de semana. Então, vocês entrando lá e deixando a mensagem, o mais rápido eu respondo vocês o mais rápido possível, ok? Muito obrigada, vai aqui o meu beijão carinhoso. Alunos, ó, muitíssimo obrigado, de coração. Pessoal, hoje, como eu prometi para vocês, né, o resultado da poda da roseira pendente, tá? Aqui está o resultado, tá? Eu vou trazer a câmera aqui perto e vou estar mostrando para vocês quando, onde foi feita a poda, tá? Aquela roseira que eu fiz aqui com vocês, vou mostrar para vocês o resultado das outras que eu fiz no mesmo dia que eu fiz essa aqui, que eu fiz as outras, vou mostrar para vocês a brotação, como é que está a pós-adubação e vou fazer um vídeo depois fazendo a adubação com fósforo, porque esse aqui com a adubação foi feito com nitrogênio, depois eu vou mostrar para vocês a adubação feita com fósforo. Eu vou trazer a câmera aqui perto e estar mostrando para vocês o resultado dessa e das outras roseiras que eu fiz, tudo na mesma época, o resultado após 20 dias de poda, ok? Bora lá para o vídeo, pessoal, vamos lá que eu vou mostrar para vocês essa belezura aqui, vocês vão encantar. E aí após esse vídeo aqui, é só a demonstração de início, porque à medida que ela for desenvolvendo, tá? Os botões, a florada, eu vou estar fazendo o vídeo e trazendo para vocês também. Eu sou assim, eu gosto de fazer o vídeo, mostrar para vocês o resultado, para mostrar o meu trabalho, tá? Para mostrar para vocês que as minhas técnicas têm sim resultado, ok? E a consultoria, pessoal, teoria e prática. As duas têm que andar juntinho, ok? Então, lá no WhatsApp, lá para maiores informações. Agora eu vou trazer a câmera aqui e mostrar para vocês e lá no terraço mostrar para vocês as outras maiores que estão lá, que também foram feitas podas. Ainda estou de lúvica, ainda estou nas podas, porque é o mês de podas. Nós estamos já no meio de julho, tá? E agora vai, nós já vamos entrar agosto. Assim que entrar agosto, eu vou vir com adubação com fósforo e vou fazer o vídeo mostrando para vocês como que eu faço adubação nelas. E aí no final de julho, essa brotação aqui já vai estar maior, tá? E eu vou estar mostrando para vocês. Inclusive as ervas daninhas já estão atacando aqui, ó. Já está na hora da foda de limpeza, aqui ó, da terra dela, tá? As ervas daninhas estão adubadas, que está o substrato aqui, e já está nascendo bastante ervas daninhas. Vou trazer o celular, a câmera aqui, vou mostrar para vocês e mostrando as outras. Bora lá para o vídeo, pessoal! Olha esse resultado, pessoal! Aquela roseira que vocês viram peladinha, tá? E agora ela está precisando de poda de... Precisando de poda não, precisando de limpeza no vaso, né? Porque já nasceu até as ervas daninhas, por causa da adubação que foi feita. Olha que maravilha que tal! Vou mostrar para vocês as outras que foi feita a poda na mesma época que ela, tá? Vou mostrar para vocês aqui, aqui ó. Aqui foi feita a poda nessa haste, ali estão vindo três brotos, ó. Esse daqui, aquele ali e aquele lá, ó. Três brotos. Essa daqui, ó, olha lá, foi feita a poda aqui, ó. Olha lá, ela está com uma haste aqui, outra, todas elas estão com três hastes. Acho que foi as três gemas que eu falei com vocês que ficariam, né? Olha aí, ó, as três hastes aqui. Essa daqui, essa daqui e essa daqui, ó. Tá? Essa daqui pela mesma forma, ó. Aqui, ó. A poda foi feita ali, estão vendo? Olha lá, a pontinha que eu falei para vocês que secam. Aí ela está com esse broto gigante aqui, mais esse daqui, olha lá, e outro lá no pé, ó, na parte de lá. Essa daqui, a mesma forma, ó. Eu estou mexendo com cuidado aqui, pessoal, para não quebrar, porque eles estão muito novinhos. Aqui, ó, três brotos. Um aqui, outro aqui, outro ali. Estão vendo? A poda foi feita aqui, ó. Ali, ó, a poda foi feita ali, ó, no meio delas. Estão vendo? E essa daqui também. Essa daqui... Deixa eu mostrar para vocês aqui outra. Essa daqui, ó, que ela é mais fininha, aqui, ó. A poda foi feita aqui, ali, um broto ali, mais outro lá embaixo, pequenininho ali, ó, aqui, ó. Isso aqui é um brotinho. E outro mais lá na base dela, lá, ó. Estão vendo? Então, isso que eu falei para vocês. Não ter medo de fazer a poda, tá? Não ter medo, porque o resultado é esse aí. Agora, isso aqui depois crescer, isso aqui, pessoal, após 20 dias, tá? Eu vou confirmar ali direito se foi 20 dias, eu acho que tem até menos. Mas, isso aqui foi há 20 dias. Aí, no início do vídeo, eu vou estar falando para vocês o... A época correta, que se foi 20 ou 15, eu não tenho bem certeza, tá? Mas, se não foi 15, foi 20. Eu vou estar falando no início do vídeo, que é porque eu estou filmando essa parte aqui, antes de eu filmar o início do vídeo, tá? Então, aí, ó, esse resultado aí para vocês. Agora, eu vou mostrar para vocês as outras que foram feitas no poda junto com ela. Essa que eu mostrei para vocês, essa daqui, é a que eu fiz a poda no vídeo, tá? Que eu faço o feed mostrando a poda dela. Aquela vermelhinha, que é a pendente vermelha. Essa daqui é uma... Ela é cor de rosa, tá? Ela é pendente também. Aqui, ó, a poda foi feita ali. Inclusive, eu podei ela, eu nem fiz o vídeo com ela, porque ela estava cheia de rosa, senão vocês iam dar um piripaque. Aqui, ó, ela está com dois brotações aqui e um aqui, ó. Tá? Aqui, ó, a haste aqui também. Foi podada aqui, ó. Aqui, ó. Ela está com um broto aqui, outro aqui. Mas tem uma gema ali, que ainda vai brotar ainda, ó. Bem lá na base dela, tá? Essa daqui, aqui, ó. Foi feita a poda aqui. Está com essa brotação aí, ó. E as outras duas lá embaixo, tá? Essa daqui, ela tem muita espinha. Então, eu nem arrisco enfiar a mão aqui no meio, não, ó. Aqui, ó. Ela tem muita espinha. Então, eu nem arrisco a enfiar a mão. Mas aí, já dá pra vocês verem aqui, ó. Uma gema aí, ó. Que ainda vai brotar ainda, ó. Isso daqui, ó. É uma geminha que ainda vai brotar, tá? Aqui, ó. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso daqui é uma geminha, tá? Então, tem essas três aqui, ó. Que é uma, uma, duas. Isso aqui é um broto. Três. E aqui, quatro. Ela, eu fiz a poda dela maior, porque ela estava com as hastes muito longas. Então, eu não fiz ela só com três gemas. Se vocês quiserem fazer com mais, pode. Mas, aquela lá, eu fiz uma poda bem radical nela. Essa aqui, como ela estava com pouca haste, porque aquela lá estava com mais haste. Essa daqui, como ela estava com pouca haste, eu não fiz uma poda tão radical nela, pra ela poder ficar bem cheia, tá? Porque eu precisava de mais broto nela. Então, eu fiz a poda dela com mais, é... Com mais gema. Deixei ela com mais gema, pra poder vir com mais brotação. Aqui, ó. Outro, outro brotinho aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Aqui, ó. Um aqui, outro aqui atrás, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. E esse grandão aqui da frente, aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo? Então, assim... Agora, eu vou mostrar pra vocês a outra, que é a branca. Essa daqui é a rosa, essa vermelha, tá? Aqui, ó. E todas elas são pendentes. Agora, eu vou mostrar a branca. Essa daqui é a branca, tá? Aqui, ó. A poda foi feita aqui. E olha quanta brotação que veio aqui, ó. Um broto aqui, outro aqui, outro aqui, ó. Tá? Três brotação. Essa eu já deixei com três gemas, tá? Porque ela tava bem debilitada, e eu precisava de fazer uma poda bem radical nela. Então, ela eu já deixei com três gemas, tá? Mas, se vocês observarem, a que eu deixei com menos gema, é a que ficou mais bonita de todas, ó. Tá? É a que está mais bonita, que a brotação veio com mais vigor, tá? O mesmo adubo que foi feito nessa daqui, foi feito em todas, tá? Mas eu fiz a poda mais radical, é a que está com uma brotação mais saudável, mais, assim, mais cheia. Não só mais saudável, está mais cheia. Agora, eu vou mostrar pra vocês as roseiras, as outras, é... que eu fiz as outras roseiras mini, tá? E aquela também que eu fiz a poda com vocês semana passada, eu vou estar mostrando o resultado agora, tá? Pra vocês. Essa aqui, pessoal, é só, assim, um vídeo rápido que eu estou fazendo pra eu mostrar pra vocês a brotação. Depois, eu vou fazer um vídeo da florada dela, de todas elas. Aqui, ó. Essa roseira aqui, é uma roseira mini, ela é irmã daquela outra que eu fiz a arvoreta com vocês, tá? Aqui, ó. Isso aqui foi poda do ano passado, que eu pudei aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A poda foi feita aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui, ó. A poda foi feita aqui, ó. Aí, ela veio essa haste aqui, veio essa, veio essa. Aí, esse ano, eu pudei aqui, ó. Na ponta aqui, ó. Aqui, ó. Pudei aqui, ó. Pra vocês verem. Aquilo que eu falei com vocês, o galinho seca aqui, secou, tá vendo? Aí, veio essas brotações aqui, ó. Estão vendo? Aqui, eu pudei aqui, veio essas brotações. Essa daqui, aqui, ó. Pudei aqui, ó. Aqui, ó. Olha a haste aqui, ó. Comprida. Aqui, ó. Comprida. Eu fiz a poda aqui. Aqui, ó. Um broto aqui. Eu vim aqui focar a câmera direita aqui pra vocês. Aqui, ó. Um broto aqui. Aqui. Estão vendo? A câmera não está focando direito aqui. Deixa a câmera focar direito, pessoal. Aqui, ó. Um broto aqui. Um aqui. Tá? Essa daqui, ó. Aqui, ó. Subindo aqui, ó. Aqui, a poda foi feita aqui. Olha um broto aqui. Outra aqui, ó. Estão vendo? Eu deixei ela aqui, ó. Três gemas aqui, ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Três gemas. Essa daqui, pela mesma forma aqui, ó. Uma aqui, outra aqui. Tá? Esse daqui, ó. Foi feita a poda aqui, ó. Aqui, ó. A haste aqui. A poda foi feita aqui. Então, aqui, ó. Uma gema aqui. Uma do lado de cá. E outra do lado de cá. Tá? Aqui também, aqui, ó. Esse daqui, que, ó. A poda eu tirei pequenininho. Porque ele estava uma haste meia desengonçada. Aí, vem uma brotação de um lado e uma do outro. Essa daqui. Aquela poda que eu falei pra vocês. Que tira só a pontinha. Olha o resultado aí, ó. Tá? Aquela que eu falei pra vocês. Que faz só a pontinha. Olha o resultado aqui, ó. Da brotação aí, ó. Tá? Esse aqui eu tirei só a pontinha aqui. Veio essa brotação aqui. Tá? Essa daqui eu tirei aqui. Veio esses dois brotos aqui em cima. Essa roseira aqui, ela é a mini irmã daquela outra que eu fiz a arvoreta com vocês. Essa daqui, essa daqui a poda já foi mais um pouco radical mesmo também. Vou passar ela pra cá. Aqui, ó. A haste comprida aqui. Veio a haste, tá? Aqui, ó. Uma gema aqui. Aqui, ó. A brotação aqui. A outra brotação aqui. Essa daqui é a haste. Uma brotação aqui. A outra brotação aqui. Essa daqui é a haste. Uma brotação aqui. Outra aqui. Outra aqui. Estão vendo? Deixei ela toda com três gemas. Tá? Igual eu falei pra vocês. Tá? Essa daqui é aquela rosa, essa aqui não é roseira mini. Essa aqui é aquela rosa maior, que ela é vermelha e branca. Tá? Depois eu vou estar passando a identificação pra vocês direitinho das rosas. Que é igual eu já falei pra vocês. Eu faço o vídeo de uma espécie. Depois eu venho com outros vídeos falando sobre a espécie e a respeito às características dela. Como esse vídeo que não é característica, isso aqui foi poda anterior aqui, ó. A poda anterior aqui. Veio essa haste aqui, ó. Essa aqui é a poda desse ano. A poda anterior veio uma haste só. Aqui, ó. Agora a poda desse ano já me deu três hastes. Tá? Aqui, ó. A poda anterior. Isso aqui foi a poda anterior que eu fiz nela. Tá? Então aí, ó. É... Eu queria mostrar pra vocês o resultado após 20 dias. Aí, quando vir a floração, eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras maiores. Tá? Aqui, ó. Essa também, pessoal, ó. É... Foi poda que eu fiz aqui. O primeiro ano, eu fiz uma poda bem radical. Eu arranquei o ponteiro dela. Aqui, ó. Olha lá. Se vocês virem, ela vem daqui. Eu arranquei o ponteiro. Aí, ela veio essa haste aqui e essa aqui. Aí, esse ano, eu podei as pontas das hastes aí, ó. Ali, ó. A poda ali. Aí, veio essas brotações todas aí, ó. Tá? Olha lá. A poda feita ali, ó. Aí, veio essas brotações. A poda feita aqui e veio essas brotações. Ela é irmã daquela outra também. Isso aqui é uma mini rosa. Tá? Daquela outra que foi feita a poda junto com vocês lá. Tá? Agora, eu vou trazer aquela que foi feita a poda junto com vocês. Vou estar mostrando pra vocês o resultado dela também. Aqui, ó. Ela tem uma semana que foi podada. Aqui, eu mostrei anterior a ela. Já tem 20... Não, é... Tem 25 dias. Tá? As outras tem 20 dias. Essa daqui tem uma semana. Olha... Uma semana, pessoal. Olha isso aqui, ó. A brotação aqui. Aqui, ó. Aquele... Aquela brota que eu falei com vocês que eu achava que ia perder ele, ó. Olha aí. Olha as brotações. Olha as gemas todas brotando aí, ó. As gemas todas. Isso aí, ó. Olha lá, ó. As gemas todas. Todas com brotinho, ó. Isso aqui tem uma semana. Eu vou trazer esse resultado aqui pra vocês depois, tá? Isso aqui eu só estou mostrando o resultado após uma semana. Porque as outras já tem mais tempo. Então, eu estou mostrando o resultado das outras e aproveitei. Essa aqui é aquela voreta que eu mostrei pra vocês aí, ó. Isso aqui é uma semana. Agora eu vou mostrar aquela rosa trepadeira, tá? Que eu fiz a rosa trepadeira. A rosa trepadeira tem menos tempo. Ela tem 15 dias só. Olha a rosa trepadeira. Aí, ó. Olha as brotações dela. Todas as hastes dela nasceram muito broto, ó. Muito broto. Aquele broto que já estava nela, aqui, ó. Olha ele aí, ó. Aquele que eu mostrei pra vocês. Pequenininho, aquele vermelho. Olha quanta brotação que veio, ó. Depois da poda. Olha aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Maravilhosa. Só broto saudável. Olha aqui, ó. Ó. Só broto saudável. Estão vendo? Olha aí, ó. Aqui, ó. Mais broto, tá? Foi muito, muito broto, ó. Tá? Essa é a rosa trepadeira. Olha aqui, mais broto. Ó. Após a poda dela, ela deu muita, muita brotação. Mas, igual eu já falei pra vocês. Eu ainda vou trazer o resultado da... Ainda vou trazer o resultado da... Da florada. Isso aqui eu só estou mostrando pra vocês como em pouco tempo elas desenvolveram muito, 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 muito mesmo, tá? Tem outra ali no meio, só que ela tá muito tampadinha. Deixa eu ver se dá pra mim ainda. Chega lá pra mostrar pra vocês. Que deu, pessoal, ó. Essa daqui também. Eu deixei ela bem peladinha. Ela tá num vaso meio difícil de tirar, mas olha aqui, ó. Quanta brotação, ó. Ó. Aqui, ó. A poda foi feita aqui, ó. Estão vendo aí? Olha quanta brotação. Outra poda ali, ó. Ali, ó. Olha quanta brotação, ó. Tá? Elas todas estão pernudas assim. E todas elas são mini rosas e eu gosto das minhas mini rosas maiorzinhas. Aí, ó. Quanta brotação nova. Tá? Aí, ó. Pé de laranja do Lourenço. Tá até com a laranjinha aí, ó. Que sobrou dos restos que ficou ali. Esse pé de laranja foi ele que plantou quando ele fez um ano. Depois, quando ele encher de laranja, eu vou fazer um vídeo pra vocês. Pessoal, espero que eu não tenha deixado dúvida, tá? Se tiver deixado dúvida, eu peço pra vocês deixar nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, tá? Vai aqui o meu abraço a todos. Não esqueça de passar lá na consultoria, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Um beijão carinhoso, pessoal. Divulguem, pessoal, o vídeo, tá? Comentem, tá? Pra que o canal cresça e pra que eu possa ajudar mais e mais pessoas. Porque, igual eu já falei pra vocês, tem pessoas que têm dificuldade no cultivo de plantas simples, tá? E a gente deixando os vídeos aqui, a gente acaba ajudando essas pessoas. Às vezes a pessoa ama a planta, mas não consegue cultivar porque tem dificuldade no cultivo de uma planta simples. E o meu canal foi feito pra isso, pra ajudar e eu ajudo com o maior prazer. Vai que um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Não perca, pessoal, ó. Vou deixar na descrição aqui embaixo os vídeos relacionados ao desenvolvimento de todas elas. Só entrar no link aqui abaixo, na descrição, que vocês vão ver o resultado dessas vozeiras todas, tá? Aqui após 20 dias apenas, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês a florada dela. Mas antes da florada, eu vou estar trazendo o vídeo da adubação à base de fósforo. Então, fique atento, segue os vídeos. Um abraço carinhoso, vai que um beijão a todos. Até o próximo vídeo.